Gente, estamos aqui no banheiro da jovem empresária com as arquitetas e designers Alessandra Leite, Mariana Miranda Olha só que lindo o trabalho dessas meninas aqui Gente, quem foi que ajudou vocês? Em que foi inspirado esse banheiro lindo e maravilhoso? O banheiro da jovem empresária, a gente tentou conciliar o contemporâneo e o sofisticado Afinal de contas é uma empresária Com a feminilidade da jovem que busca o romantismo, que busca a sensualidade Que busca essa questão da sofisticação e do feminino mesmo, o resgate ao feminino Antes de tudo, parabéns, que eu já estou vendo aqui que elas utilizaram Olha só, filma aqui nesse espelho, olha só que lindo, gente O trabalho da nossa amiga Lena Vieira, maravilhoso, né? E quem são os patrocinadores? Nós temos como patrocinadores a Valver, que está fornecendo a banheira e os acessórios O Formiplast, que aliás é um material que a gente está inovando, que a gente está trazendo como lançamento Que é um laminado feito a partir de garrafa PET reciclada Que traz o conceito de sustentabilidade para o nosso ambiente Então ele está no rodapé Aqui dentro do chuveiro é todo de laminado, feito a partir de garrafa PET reciclada E o próprio mobiliário que é feito também Com esse laminado A nossa marcenaria também foi patrocinada E a pintura também da Bela Cor, que é patrocinadora oficial da Mostra E esse lustre maravilhoso de quem é? Esse lustre é da Iluminarte Ele é um lustre de cristais para dar um charme e trazer um ar de sofisticação E aí a gente pode trabalhar, porque toda a nossa iluminação Ela foi trabalhada pensando num conceito mesmo de relaxamento para o banheiro Então a gente fez uma iluminação toda racionalizada Então a gente pode apagar todas as outras luzes e deixar uma atmosfera bem intimista Para o ar da banheira, para dar uma questão de aconchego mesmo Um momento de relaxamento para a jovem empresária Olha, muitíssimo obrigado a vocês Telefones para contato? O meu telefone é 9989-7253 8181-4422 Então gente, se vocês gostaram do trabalho das meninas Venham aqui conhecer o banheiro da jovem empresária Num hora a mais, o chique que cabe no bolso Obrigado